Tomiguinhos, uma satisfação para nós caroaruenses ouvir uma voz unânime com você cantar e esse ano homenageando o Rei do Baião. Existe uma satisfação diferente? Existe pelo que o povo fala e o centenário, mas para mim o Gonzaga está inserido na minha existência definitivamente. Então, para mim o centenário é todo ano. Então essa homenagem deveria ser infinita? Para mim vai ser. Eu estou sempre tocando Luiz Gonzaga, estou sempre cantando e lembrando dele e foi meu grande mestre. Você é um fã infinito de Luiz Gonzaga? Independente de qualquer coisa. Muito obrigado, Tomiguinhos. É um prazer para a TV Criativa estar aqui com você e foi um prazer ter você na nossa abertura de São João. Muito obrigado, um abraço para o pessoal da Gazeta. Que vocês façam um belo São João aí. Muito obrigado, Tomiguinhos. Estivemos aqui com o Tomiguinhos na TV Criativa. Onde está você? Oi, eu sei que isso é muito dito, mas o prazer é todo meu. Viu? Coração. Estou me tremendo aqui todinho. Onde está você? Apareça aqui pra me ver. Eu vou gostar demais. Sabes onde estou? E nada não vou nem a me dizer. Onde você andou? Onde está você? Apareça aqui pra me ver. Eu vou gostar demais. Sabes onde estou? E nada não vou nem a me dizer. Onde você andou? Eu andei sem te encontrar. Por quase todo lugar. Eu perguntava por ti. Meus passos sempre segui querendo te encontrar. Só pra falar de amor. Trazes que nunca falei. Carinhas que nunca fiz. Beijos que nunca te dei. O amor que eu te neguei. Agora eu quero te dar. E te fazer feliz. 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 Onde está você? Apareça aqui pra me ver. Eu vou gostar demais. Sabes onde estou? E nada não vou nem a me dizer. Onde você andou? Onde está você? Apareça aqui pra me ver. Eu vou gostar demais Sabes onde estou E nada mudou Venha me dizer onde você andou Eu andei sem te encontrar Por quase todo lugar Eu perguntava por ti E os passos sempre segui Quero eu te encontrar Só pra falar de amor Frases que nunca falei Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que eu te neguei Agora eu quero te dar E te fazer feliz, feliz Boa noite, caroaru Obrigado, mestre Oh, que beleza TV Criativa .com .